Iva Domingos feliz com os projetos televisivos, estou muito contente. Ponto e vírgula Iva Domingos está numa boa fase a nível profissional. Iva Domingos está a viver uma boa fase profissionalmente. A apresentadora está no programa esta manhã, da TVI, e ainda está à frente dos programas Máquina da Verdade e E da Casa. Ponto e vírgula tem sido muito bom, foi cumplicidade de criámos entre nós. Damos-nos bem, somos uma família e isso ajuda muito porque começamos a trabalhar muito cedo. Revelou sobre um esta manhã, a TVI+. Ponto e vírgula Iva Domingos está a viver uma boa fase profissionalmente. Esta equipa diverte-se, mas quando o tema é sério respondemos com seriedade. Profissionalismo e sem gargalhadas, acrescentou. Ponto e vírgula Iva Domingos está a fazer uma boa fase profissionalmente. Ao mesmo tempo, apresenta Máquina da Verdade e considera que é completamente diferente. Porque exige um lado diferente, visto que tem de tratar os temas com respeito e dignidade. Ponto e vírgula Iva Domingos é um programa mais relaxado, emitido aos domingos de manhã. Fiquei muito honrada com o convite. É muito bom poder apresentar este programa quando a estação está a celebrar 30 anos. Tem sido uma enorme alegria receberem é da casa amigos e colegas. Estou muito contente, terminou.